Estou no Face a pipocar, estou no Face a conversar Estou no Insta a me mostrar do que a gente tá passando Estou no Snap a tirar, muita selfie a rolar Estou no Face a pipocar, estou no Face a conversar Estou no Insta a me mostrar do que a gente tá passando Me encontra no Face, me encontra no Insta, me encontra no WhatsApp Me encontra no Snapchat, mas estou live no TikTok Tik-tik-tik-tok, Tik-tik-tik-tok, Tik-tik-tik-tok Tiki-tik, olha o talk, olha o TikTok Me encontra no Face, me encontra no Insta, me encontra no WhatsApp Me encontra no Snapchat, mas estou live no TikTok Tik-tik-tik-tok, 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 Tik-tik-tok Tique, olha o toca, olha o tik, tik, toca Tone rec Tone rec Tone m Tone rec Não se atrapalha muito o que é suazarinho É suázinho, é suázinho Não se atrapalha muito o que é suaiinho É suázinho, é suázinho Não se atrapalha muito o que é death E é daqui, é dali Não se atrapalha muito, tô aqui dali E é daqui, é dali Mas essa moça, mas é donde? Moça, mas é donde che? Mas esse moço, mas é donde? Mas essa moça, mas é donde? Mas essa moça, mas é donde? Mas essa moça, mas é donde che? Mas esse moço, mas é donde? Snoopy Kill Me encontra no Facey, me encontra no Insta Me encontra no Whatsapp, me encontra no Snapchat Mas tô live no Tiktok Tiktok Olha o toque Olha o Tiktok Me encontra no Facey, me encontra no Insta Me encontra no Whatsapp Me encontra no Snapchat Mas tô live no Tiktok Tiktok Olha o toque Olha o Tiktok Tô na red Tô na red Tô na red ... Tô na red Tô na red Tô na red Me chocou com minha mãe no Maiaste Na cintura, toca, na cabeça, Tik Tok Na cintura, toca, na cabeça, Tik Tok Me chocou com minha mãe no Maiaste Me chocou com minha mãe no Maiaste Me chocou com minha mãe no Maiaste Mais só o tempo no Tik Tok Me chocou com minha mãe no Maiaste Me chocou com minha mãe no Maiaste Então eu falo aqui Obrigado.